Isso aí, fica ótimo, a roupa tá bacana. Vamos começar a avaliação. Qual é a sua idade? 50. 50 anos. Um rapaz de 50 anos. E aí, a investigação é de rotina. Você já sabia que tinha gordura no fígado, é isso? Ou já apareceu alguma vez? Não. Nunca tinha aparecido, né? Tá. Também não tô dizendo que tem, mas... Agora já tá começando a dar pra perceber alguma coisa aqui. Que é o seguinte, ó. Você vê que é... A percepção de esteatose é que eu começo sempre pela região epigástica, né? E a primeira coisa que a gente se depara nessa região é com o fígado. Então, o diagnóstico de esteatose, ele vem assim, imediato, né? Mas isso só vem imediato depois que a gente tá num certo tempo habituado com essa avaliação. Ou seja, na hora que a gente bate aqui, percebe a ecogenicidade do fígado ligeiramente aumentada, como me parece aqui, a gente já consegue dar o diagnóstico de esteatose. E o próximo passo é a gente graduar, né? A gente gradua a esteatose em grau 1, 2 e 3. E como que eu graduo isso? Eu sempre venho pro lobo direito e tento determinar. Eu deixo mais ou menos o TGC anulado, né? Eu vou ter que deixar a profundidade presente aqui no fundo. Eu tenho que ver até o fundo do fígado. Vendo a margem do fundo aqui. E o que eu faço pra graduar? Eu vejo se eu conseguir... Respire fundo e prenda, por favor. Se eu conseguir determinar o parênquima com clareza, mesmo que aumentado de ecogenicidade, até a porção mais profunda na minha abordagem, eu dou como grau 1. Se eu começar a perder essa porção final aqui, até mais ou menos 1 terço aqui da porção distal, ou seja, mais ou menos nesse nível, pode respirar, tá? Respira normal. Se eu perco mais ou menos 1 terço aqui do final, eu dou grau 2. E se eu conseguir só ver a porção, o terço proximal, aí eu faço como grau 3. Ou seja, quanto mais gordura no fígado vai sendo depositada, mais reflexão a gente vai ter do som. E menos profundamente a gente consegue perceber. Então, por enquanto, eu vou ficar com um grau 1 aí pra 2, tá? Ó, eu começo a perder um pouquinho aqui distal. Então, vamos ficar aí com o grau 2. E a outra possibilidade de você perceber esteatoses iniciais, é quando a gente tem essas áreas poupadas do tecido, sem esteatose, aqui pertinho da vesícula. É bem comum, tá? Olha aqui o outro. E ficar atento pra, eventualmente, isso pode ser maior. Então, ficar atento pra possibilidade de um cenódomo, ok? Então, vamos lá. Isso foi só um parêntese pra gente falar da esteatose. Mas aí eu vou continuar a minha investigação da região epigástica. Percebe que tem muito brilho aqui, né? Então, eu vou diminuir o ganho, vou diminuir o TGC. Vou diminuir o TGC das porções mais profundas, tá? Pra dar uma equalizada no meu ganho na tela como um todo. Então, ó, aqui eu consigo perceber o pâncreas. E é sempre legal a gente dar uma olhadinha na mão aqui, ó, como que a cabeça do pâncreas fica mais baixa do que a cauda. Vou aumentar mais? Vou aumentar um pouquinho mais, olha só. Aqui eu percebo... Respire fundo e prenda, por favor. Essa respiração dele, eu não sei nem se melhora ou se piora. Aqui, ó. Cabeça do pâncreas pra cá. Aqui tá o corpo. Mas olha a minha posição, né? Pra eu conseguir toda essa extensão do pâncreas, eu tive que deixar o transdutor, ele fica oblicuado. Ok? Então, vamos lá. Tô fazendo um registro aqui antes de botar o nome, por isso que o aparelho reclamou. Então, vamos lá. Solta o ar. Quando eu pedir pra encher e acabar esquecendo de você, você solta, tá? Não esquenta a cabeça, não. É porque às vezes eu esqueço mesmo. Então, ó, vi o primeiro, o lobo esquerdo hepático, tá? Analisei, acabou ficando escuro agora pra cima. Tá vendo como é que é o tempo inteiro a gente equalizando a questão de ganho TGC? É o tempo inteiro. Porque aí a gente vai dando qualidade a cada região que a gente tá abordando. Então, ó, respire fundo de novo, prenda. Vi aqui o lobo esquerdo hepático, né? Não deixar de examinar bem os cantos pra esquerda aqui, ó. O fígado sumindo aqui, porque eu tô rastreando pra esquerda, aí ele sumiu. Isso no eixo longitudinal. Dou uma olhadinha, já fiz aquele diagnóstico de estetose grau 2. Solta o ar. E aí agora, continuo rastreando. Vai passar aqui, com relação a gás, né? Vai passar aqui o estômago. Um pouquinho mais pra baixo tem o cólon transverso. Quando você bota no longitudinal assim, ó, você vê o estômago passando aqui e o transverso passando mais embaixo. E aí a gente pega os dois no sentido transversal do órgão, né? Então tá aqui, ó, sombra de estômago juntinho com o bordo inferior do lobo esquerdo e sombra de transverso. Essa meiuca aqui é uma meiuca que a gente pode explorar pra avaliar reto peritone, avaliar a horta, ver se tem linfunando megalias e o pâncreas. Ou seja, eu saio daqui do estômago e antes de chegar no transverso tem esse espaço, né? Olha aqui no longitudinal como tem esse espaço. Então é nesse espaço aqui que eu vou buscar o pâncreas. Às vezes não é assim que fica bom, porque as anatomias ficam diferentes, né? Então a gente tem que aproveitar do jeito que vem o paciente. Então tá aqui, ó, o pâncreas aqui, beleza? Então vamos continuar investigando a horta, que a horta tá um pouco mais pra baixo. Olha aqui, ó. Vamos continuar investigando. Vai passar por uma área de sombra do transverso. Tem que continuar rastreando. A gente pega de novo ela ali embaixo. Do lado da horta tem a veia cava inferior. A gente continua e aqui ela bifurca. Aqui ela bifurca, tá? Você pode investigar as artérias ilíacas nesse momento. Mas se você tiver uma rotina de deixar pra investigar só no final essas porções de flanco, né, fossas ilíacas, não tem problema. Você cria a sua rotina. Só é importante ter uma rotina pra não ser esquecido de investigar alguma região, tá? A minha rotina é assim. Eu costumo avaliar isso no final. Eu venho até a horta, na hora que ela bifurca, aí eu, beleza, não tem nada, não tem dilatação de aorta, não tem nifronomegalia. Então, vamos em frente. Respire fundo de novo e prenda. Então, principalmente, fígado e pâncreas já foi avaliado. Lembrando que não é só de fígado e pâncreas que vive essa região, né? Nós temos estruturas vasculares, uma delas aorta e veia cava, a gente já deu uma olhada. Tem a veia esplênica aqui, ó, que vai juntar com a veia porta. E a veia porta a gente precisa analisar, sim. Olha aqui, ó, sombrinha aqui de estômago do adeno atrapalhando um pouco a veia porta, mas olha que a gente consegue pegar. E a veia porta, é interessante que a veia porta, ela sempre tem uma angulação, sempre tem, costuma ter, com maior frequência, uma angulação de 90 graus com o eixo do pâncreas. A gente pega o pâncreas aqui, a veia porta costuma estar assim. Então, elas fazem esse 90 graus aqui. E o eixo da veia porta também costuma estar apontado lá para a axila, né? Para a axila direita. Então, aí a gente consegue pegar a veia porta aqui. Não é sempre uma janela que vai ser viável, justamente por conta desses gases que aparecem aqui. Às vezes está mais intenso, você não consegue pegar a veia porta aqui. Tudo bem, a gente pode lançar a mão de virar, né, o paciente em decúpto lateral esquerdo, para que isso seja viável. Então, vamos lá. Respire fundo, prenda. Vou terminar de ver o lobo direito. Quando eu venho para o lobo direito, olha o que acontece, né? Eu tenho o TGC que estava programado para aquela região epigástrica. Só que agora aqui, principalmente por conta da estetose, ficou muito escura essa porção distal. Mas eu posso ajustar isso com o TGC. Eu venho trazendo o TGC só a parte inferior, né? Que corresponde à segunda metade aqui da profundidade, para cima. Vou aumentando ele para equalizar e deixar um fígado... Pode soltar o ar. Deixar o fígado mais homogêneo com relação à ecogenicidade. Tá? Respire fundo de novo e prenda. Vou diminuir um pouquinho a imagem para caber todo o fígado aqui, ó. Nessas porções mais distais aqui. E vou fazer aquele rastreio de cima para baixo. Lembrando de pegar sempre logo abaixo do recordo costal e ir raspando. Porque aí você não deixa nenhum pedacinho de tecido aqui de cima sem ser investigado. Vai rastreando no eixo transversal. Você vê que tem muito artefato aqui mais para baixo. Mas a gente consegue ver o fígado até aqui, ó. Solta o ar. Pode respirar normal. E depois de ter feito esse rastreio transversal, a gente faz o rastreio longitudinal. Respire fundo de novo. Rastreio longitudinal. Você vê que a vesícula já passou ali 30 vezes e eu não falei nada dela. Isso, na verdade, é meio que proposital. Tá bom? Então, na hora que eu estou executando o exame, eu tenho um plano de ação. Meu plano de ação é investigar o fígado. Então, a vesícula não pode me distrair. Eu tenho que investigar o fígado. Solta o ar. Lembrando que isso, na hora que você está fazendo o exame de rotina, isso é muito instantâneo, né? Então, eu olho aqui o fígado, na mesma hora eu já estou voltando para analisar a vesícula. Mas, na hora que a gente está falando sobre isso, didaticamente não fica legal. Se eu ficar falando de fígado e depois, no mesmo tempo, falar de vesícula. Então, mas sim, essas coisas são muito dinâmicas e são muito instantâneas mesmo. Respire fundo, prenda. É legal que a gente avalie as veias hepáticas, né? Veia hepática esquerda, que está me dando um olé aqui. Aquela aqui, ó. Veia hepática esquerda, que vai cair aqui na veia cava inferior. Veia hepática média, até vai cair na veia cava inferior. E a veia hepática direita aqui, ó. Tá? E olha como é que a gente sai da posição para buscar, né? Não adianta você ficar batendo cabeça num lugar só se não está aparecendo. e muda, vai buscar em outro canto, ó. A veia esquerda só apareceu aqui. A hepática esquerda. Pode soltar o ar. E aí, agora, eu vou precisar que você vire de lado para lá, tá? Só rodar no mesmo eixo, ficar no centro da maca. E isso aí, um pouquinho para trás. Pode chegar um pouquinho para trás. Aí, tá ótimo aqui, ó. Beleza. Eu gosto dessa posição bem lateral, né? O braço dele está em uma posição boa, porque às vezes o paciente bota o cotovelo para cá e aí já atrapalha um pouco. Não só porque o próprio cotovelo me atrapalha nessas incidências mais intercostais, mas também diminui esse espaço aqui entre o rebordo costal e a cristilíaca. Então, é legal que tem esse... Ele estique para te dar mais área de investigação para aqui do lado, tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando o paciente deita de lado assim é continuar a minha abordagem pelo rebordo costal, tá? Respire fundo e prenda, porque muito frequentemente vai acontecer isso, ó. Vai ficar bom. Vai ser o suficiente para eu investigar todo o parênquima, tá vendo? Já apareceu até o rim aqui. Deu ar da graça aqui sem eu nem querer. E aí, a gente vai investigar tanto no eixo longitudinal do fígado quanto no eixo transversal. Lembrando de pegar sempre aqui na rebarbazinha mais adjacente à costela. Solta o ar. Então, ó, vou dar um ajuste ainda melhor no TGC. Respire fundo de novo, prenda. Um ajuste melhor no TGC. Vou aumentar a imagem, que aí eu vou fazer uma fotinho do fígado. Beleza. E aí eu vou voltar para fazer aquela análise de vesícula e veia-porta. Olha como é que a veia-porta ficou bem melhor aqui. E por que ela ficou bem melhor? Respire fundo e prenda, por favor. Porque aqui eu tenho janela. Olha, engraçado, na hora que ele respirou fundo, a porta não ficou tão boa. A vesícula fica melhor, o fígado fica melhor. Solta o ar. Aqui eu consigo uma janela melhor. Tá vendo como é que ela se apresenta melhor? Isso não tem regra, gente. Isso aí vai ter que ser para cada barriga. Para cada paciente tem um jeitão para a gente poder analisar melhor. Então, por que fica melhor aqui? A veia-porta. Porque eu tenho a janela, com essa incidência, na hora que eu pego esse feixe, esse feixe de ultrassom, ele vai conseguir ter uma transmissão aqui pelo fígado, sem interferência de nada. Depois ele vai ter uma interferência do líquido da vesícula, que também é ótimo para transmitir som. Se você achar uma janela de líquido, é o melhor dos mundos. E depois já cai aqui na veia-porta. Ou seja, todo aquele gás que estava na frente, na hora que ele estava deitado de decúpto dorsal, já foi embora, por conta do posicionamento. Então, a gente consegue essa janela aqui. E é o tempo inteiro assim, para qualquer lugar, para qualquer órgão. A gente vai ter sempre que ficar catando janela acústica. E aí eu posso medir aqui o calibre, né? Deu 11, talvez chegue a 12, em alguns lugares um pouquinho diferente. Então, está dentro do esperado, ok? Respire de novo, segure. Então, aqui ele respirando até que eu consegui uma janela bacana aqui. Vou fazer um registro e vou analisar agora a vesícula. Então, a vesícula, eu analiso o volume dela, a espessura da parede e o conteúdo, tá? Então, o volume habitual, tá? A gente pode até fazer uma, solto o ar, uma regrinha aí do eixo transversal da vesícula. Considerar como normal aí até 45, 50 milímetros de calibre lateral, né? De eixo lateral. Tá aí que tá com 33, tá ótimo, ok? Respire fundo de novo. E aí, ó, analisa a parede. Não só a espessura, tem uns 3 milímetros, mas também a porção interna, né? O contorno interno da vesícula, para ver se tem pólipos, tá? E aí sim, tem que ser longitudinal, tem que ser transversal. E não esquecer de olhar aqueles cantinhos aqui, ó, solto o ar. Aquelas porções mais de saída da vesícula, onde eventualmente tem uma dobrinha quando vai passando para o produto, né? Então, é legal que a gente perceba bem esse cantinho para evitar de deixar passar pólipos. Eventualmente, pólipos não, cálculos e eventualmente até pólipos, tá bom? Respire fundo, prenda, por favor. Então, ó, eu vou diminuir um pouco esse brilho posterior aqui, ó, posterior à vesícula biliarca. Isso aqui é um reforço acústico posterior. É um artefato. Percebe que aqui a gente tem uma coluna de líquido? E o que vem logo depois? Vem um reforço. Olha aqui, ó, o reforço bem desenhado aqui. Então, eu vou diminuir um pouquinho. Pode soltar o ar. Eu vou diminuir um pouquinho para a gente não ficar com aquele brilho tão intenso do reforço acústico posterior e chamar a atenção mais do que o próprio órgão que eu quero examinar. Respire fundo, prenda. Isso vai me atrapalhar examinar o órgão? Não necessariamente. Não atrapalha. Mas na hora que você vai documentar, não é legal que você tenha esse descompasso de brilho na imagem, né? Esse descompasso do ganho. Então, é legal que a gente valorize nosso trabalho desse jeito, né? Então, vamos para o rim. Depois que a gente já viu o vesícula longitudinal, vesícula transversal, fígado, a gente viu tudo. Chegou à conclusão de que realmente respire fundo e prenda. Vamos voltar ali para aquela questão da esteratose. Então, vamos lá. Então, realmente tem uma perda distal da ecogenicidade que me dificulta um pouco. Não dificulta tanto, tá? Às vezes essa perda costuma vir até aqui. A gente realmente não consegue ver bem essa porção distal. Então, fica aí um grau 2, mas um grau 2 mais inicial, né? Ou um grau 1 avançado. Eu, às vezes, coloco como grau 2 mesmo nessa situação, mas para dar um alerta para o paciente, né? Para ele não vacilar com isso daí. E aí, rim, né? Então, como é que eu chego no rim? Olha, eu venho rastreando aqui o fígado, examinando o fígado. E aí vai aparecer o rim aqui com grande frequência, você vai conseguir ver o rim. Se você estiver vendo o fígado no transversal, vai aparecer o rim também no eixo transversal. Beleza. Pelo menos, na maioria das vezes, o rim varia muito de posicionamento. Varia bastante. O rim tem uma variedade de... Uma grande variação de aspecto anatômico, né? Congênito. Então, é interessante que, muitas vezes, a pélvica está virada para cima. Às vezes, o rim está cá embaixo. Às vezes, ele é um pouco mais apical. Então, de acordo com a maior frequência, a gente acha esse rim com essa facilidade, fazendo o próprio exame do fígado. Então, bacana. Então, sabendo que o rim está aqui, eu vou começar a girar para um lado e para o outro. Lógico que ele tende a ser um pouco obliquado e mais longitudinal. Então, esse é o eixo mais frequente da gente conseguir pegar o rim aqui. Tá bom? Vou aumentar a imagem com a profundidade. Quando eu mexo na profundidade, eu vou diminuindo o meu campo de ação aqui para baixo. Então, assim, o que hoje eu vejo aqui com 10, 11, 12 centímetros de profundidade, se eu diminuir mais, eu passo para 10 aqui, para 12, perdão, 10, 11, 12. Respire fundo e prenda. Se eu não estou perdendo o órgão que eu estou examinando com essa profundidade, tá bom. Então, posso até diminuir mais ainda, que o rim continua ali. Então, ótimo, porque olha que bacana. Aqui o rim dele está bem fácil, solta o ar. Bem fácil de botar no longitudinal, no eixo bem horizontal aqui, que eu acho que fica muito legal e é um treino, né? A gente treinar a botar o rim nesse posicionamento, é um treinamento para a sua mão, que vai manipular o aparelho transdutor. Então, ó, aqui eu tenho toda a extensão. Talvez aqui eu perca uma casquinha, né, de pólo inferior, por conta desse gás aqui, a gente pode até melhorar isso ainda. Mas eu consigo pegar aqui toda a extensão do rim, tá? Que no caso dele, mede 10, 108 milímetros. Respire fundo e prenda. Então, ó, tentando fugir daquele gás ali, ó, daquele gás no pólo inferior aqui, eu posso chegar um pouco mais para trás, aqui, ó, chegar, arrastar mais para trás e olhar o rim de forma diferente, ó, angular um pouco diferente. Eu posso fazer o contrário, posso tentar chegar para cá e olhar de lá para cá e aí piora, né? E posso dar uma compressão para ver se esse gás vai para longe. Entendeu? Ou angular um pouco diferente, né, ó. Começar a olhar de cima para baixo, ao invés de baixo para cima. Solta o arco. Prende de novo. Aí, ó. Aqui eu consigo pegar o pólo inferior dele aqui, ó. Saindo um pouquinho. Você vê que a sombra está aqui bem pertinho, né? Mas é isso daí, é uma batalha. Nesse caso aqui é bem tranquilo, né? Mas existem situações mais difíceis, sem dúvida. E aí, como eu estou nesse eixo aqui longitudinal e eu preciso examinar transversal, eu vou rodar 90 graus aqui, ó. Quando eu rodo 90 graus, eu tenho o rim no transversal. Que aí eu exploro de cima até embaixo para observar se não há alguma lesão focal. Lembrando que eu estou avaliando também medular. Pode soltar o arco. Medular, né? Investigando cálculo. E tem uma coisa muito bacana com investigação de cálculo, que é você diminuir o ganho, deixar, tender a ficar mais escuro. e diminuir um pouco também a faixa dinâmica. Aqui, a faixa dinâmica está aqui embaixo. Eu vou diminuir aqui, ó. Bem no centro da tela. Diminuindo de 72 para 66. Tá bom. Respire fundo e prenda. Quando eu faço isso, eu tendo a ter mais... Os pontos que são mais ecogênicos, eles brilham mais. E no rim é muito fácil você ser enganado por uns brilhos das próprias estruturas renais. Pode soltar o ar. Respira normal. Mas é legal que a gente diferencie isso. E quando tiver cálculo, esse cálculo vai se sobressair ainda mais. E não é sempre que você vai ter sombra acústica, por exemplo. Então, quando você encontrar um brilho diferente, tenta ensonar diferente esse brilho diferente. Tenta jogar um pouquinho para a lateral, um pouquinho para a medial. Tenta procurar essa mesma imagem de forma diferente no transversal. Deixa a respiração solta. Deixa o paciente ficar respirando. Porque, às vezes, só esse movimento de sobe e desce do rim já facilita você encontrar uma melhor área para ensonar e o cálculo aparece. Parece como mágica, às vezes. Às vezes, você para a respiração, procura, procura. Fica aquela imagem esquisita. Aí, quando o paciente solta o ar, respira e pronto, aparece. Então, ficar bem atento nessas questões. Vou voltar. Vou voltar com... Com frequência... Perdão, com faixa dinâmica, barriga para cima e com ganho. Ok. Depois que ele já fez... Depois que ele já virou para lá, a gente já examinou e está tudo certo, eu vou fazer agora a avaliação do hipocondro esquerdo. Vira para o lado de cá, por favor. Isso. Vai chegar um pouco mais para cá. Mais para frente. Não, não. Foi... Virou demais. Virou demais. É só de lado e você vai chegar um pouco mais para frente o corpo. Não. Sua subiu. É para cá. Para cá. É para arrastar o corpo. Hum. Está bom assim. Pronto. Está bom assim. Está bom. Isso. Vamos lá. Hipocondo esquerdo. A primeira coisa que eu faço é posicionar aqui, já bagunço aqui, já passo um pouco de gel também intercostal e aí vou procurar o rim. Aí, ó. Ele aparece super bem, né? Tem umas vantagens às vezes quando a pessoa tem mais gordura dentro da barriga que a própria gordura ela desenha o rim. Entendeu? Então, ele fica bem destacado fica bem visível como esse aqui. E é interessante... Eu vou pedir para ele virar só um pouquinho assim. Pronto. Só isso. Tá? É interessante que nesses casos fica bom de avaliar aqui. Você desce um pouquinho aqui da costela e vem para cá. Tá? Respire fundo e prenda. Esse... Essa areazinha aqui mais... Mais chegando na barriga ela costuma ser uma região em que a gente consegue pegar muito bem o rim. No caso dele, acontece isso. Tá? Mas é um posicionamento em que o polo superior está muito para lá. Então, eu vou ter que chegar mais para a lateral. Mas, mesmo assim, fica bom. Tá? Por que eu faço chegar para cá? Porque ele se foge um pouco das costelas. Só por isso. Tá? Solta o ar. Respire fundo de novo e prenda. E aí, ó. Vou diminuir a profundidade. Eu vou ter o rim aí bem bacana. Vou aumentar de um pouco mais ainda o ganho. E aí, ó. Tenho meu rim aí. Tá? Se eu chegar mais para trás, olha como é que a visão muda, né? Vou ter que dar mais ganho posterior aqui com o TGC. Talvez diminuir um pouquinho a profundidade. Beleza. Respire fundo e prenda. São várias abordagens que podem ser feitas com o rim e que vão ficar boas. Tá? Solta o ar. Então, ó. Muito bacana aqui. Respire fundo e prenda. De novo, vamos investigar baço, né? Vamos investigar baço. E a regra é a mesma. A gente vai ver no longitudinal, rastrear longitudinal e rastrear transversal. Deixando o baço aqui na janela entre as costelas, tá? Então, ó. Posso, ó. Tá vendo como tem uma costela aqui que tá pegando mais em cima do que essa? Eu posso arrastar um pouquinho para baixo aqui, ó. Solta o ar. E olhar um pouco diferente. Ali, ó. Aí eu coloco o baço onde eu quero, na janela que eu quero. Então, essa habilidade aqui é treinando mesmo, né? É por isso que eu acho bacana fazer aqueles treinos de posicionar um órgão sem se preocupar com 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 investigação. É só um treino de habilidade mesmo. Coloca o órgão no longitudinal, coloca o órgão no transversal. A gente vai investigando dessa forma. Ok? Olha aí, ó. Vai brincando de achar janela, né? O que é uma brincadeira entre aspas, porque isso vai ser extremamente importante para a evolução das suas habilidades. Tá? A mesma coisa com o rim, ó. Eu coloco o rim onde eu quero aqui. Procuro a janela entre as costelas e vou avaliar ele no transversal. Ok? Aí. Barriga para cima. Pode voltar. Chega mais para cá. Chega mais para cá. O teu pé escorregou no papel. Aí. Isso. E é isso aí, ó. Uma coisa interessante é que, eventualmente, quando a vesícula for difícil, você pode avaliar tanto de lá, mesmo com decúbito lateral direito, como em decúbito dorsal também. Tá? Quero dizer o seguinte, na hora que você sai daquela posição e volta para o decúbito dorsal, eventualmente, aparecem umas pedrinhas que estavam escondidas aqui em fundíbulo. Então, é sempre bom dar uma passada ali na hora que o paciente volta para o posicionamento dele. Então, vamos para bexiga e próstata. Olha, a bexiga está com uma reflexão muito boa. Então, a gente começa a investigar pela bexiga pélvica. E aí, ó. Olha que interessante. Tem um artefato aqui que chama sombra lateral. Aqui, ó. Essa sombrinha aqui e essa sombrinha aqui. ela aparece em estruturas nodulares tanto mesmo com é comum estruturas nodulares com conteúdo líquido porque o som que chega aqui mas não necessariamente líquido, tá? Pode ser um nódulo sólido, por exemplo, porque o som, o feixe de som que chega tangenciando aqui ele vai abrir. Ele vai refletir e vai abrir e vai criar uma área aqui de um vácuo entre aspas sem som ou com pouco som. Então, faz essas sombras laterais aqui por conta dessa tangente aí do feixe de som. Então, ó. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir o TGC aqui. Eu vou diminuir ainda mais o Dynamic Range fazer uma foto ainda mais bacana. Dynamic Range ou faixa dinâmica, tá? E aí, ó. É uma possibilidade de a gente medir o volume. Vou medir aqui. Não é o objetivo, mas vamos medir aqui só para vocês entenderem como eu faço isso, tá? Então, ó. Deu um volume ali de 110 ml, 109. Muito legal. Então, vamos ver, por exemplo, próstata agora, né? Para pegar a próstata, olha, a barriga dele não chega a ser uma barriga grande demais, né? Então, a gente consegue uma compressão, vou aumentar aqui minha profundidade, a gente consegue uma investigação comprimindo um pouco mais para o feixe passar por dentro da bexiga e encontrar a próstata. Se eu vier para cá direto, no caso aqui até apareceu, né? Até que ficou bom porque a bexiga vem até aqui. Mas, às vezes, quando você vem muito para cá, para baixo, você não consegue uma janela boa para a próstata. No caso dele, até que deu, acho que até que ficou melhor. Só para me contrariar aqui. Mas, tudo bem, o importante é isso aí, você achar uma janela que te permita ver os contornos da próstata, né? Te permita ver essa superfície aqui, saber se tem alguma projeção do lobo médio para dentro da bexiga, né? Aquela protrusão. E aí, a gente vai investigar no longitudinal. No longitudinal, o que atrapalha mais é não só quando a barriga é grande atrapalha, sim, mas tem uma outra estrutura aqui que é a sínfise cubiana que também faz uma sombra muito forte aqui e que eventualmente atrapalha se essa próstata estiver mais insinuada por aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar angular meu aparelho para entrar por dentro da bexiga para pegar a próstata. Certo? Porque se eu insistir por aqui, não vai adiantar. Vai ter essa sombra aqui do mesmo jeito. E aí, aqui, eu estou vendo, está vendo que eu estou pegando a próstata só um pedacinho dela. Vou botar um pouco mais de ganho. Só um pedacinho dela. Então, eu vou precisar ir ajustando. E esse ajuste é desconfortável para a pessoa. E se ela tiver com a bexiga, se o paciente tiver com a bexiga cheia demais, aí você não consegue essa abordagem de mais de cima para baixo. Então, muitas vezes, eu peço para o paciente até urinar para depois medir a próstata. Ou seja, eu tento... É um riscozinho, né? Quando se ele urinar demais vai ficar ruim. Mas é uma forma de a gente conseguir uma abordagem mais precisa da próstata. Então, aqui, faço a medida desse jeito aqui. Tá? Transversal eu já tinha visto. E é isso. Aí você vai conseguir também avaliar vesículas seminais. Então, ela daqui, vesícula seminal aqui direita. porque eu estou nesse eixo, certo? As vesículas seminais elas vão abrindo, certo? Então, eu estou nesse eixo meio obliquado aqui e pego a direita. Para eu pegar a esquerda o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, certo? E está ela ali, aqui também. E eu esqueci de mostrar os óxios ureterais também para vocês. Chegando aqui o óxio ureteral, o direito chegando aqui. Ok? Também livres, sem cálculo. Então, maravilha! O que falta para o exame ficar completo? São aquela avaliação final aqui de flanco e fossa ilíaca. Tá? Então, lembra que eu falei que na horta eu sempre deixo as artérias ilíacas mais para o final? Que essa é a minha rotina? Então, está aí. A minha rotina. Eu vou buscar aqui a horta. Olha ela aqui. Ela vai bifurcar aqui em algum ponto. Normalmente, na altura do umbigo que bifurca. só que agora entrou um gás aqui para perturbar. Eu vou ter que sair desse gás. Não adianta ficar brigando com o gás. Ou você aperta para esparramar ele para ver se ele sai daí ou foge dele. Vem para o lateral e continua olhando para o lugar que você quer. No meu caso, para a horta. Ela aqui. Aí bifurcou. Eu vou acompanhar aqui a artéria a artéria ilíaca direita aqui. Vou acompanhando aqui. Vou acompanhando. Vou acompanhando. Bacana. Foi embora. Acabou-se. E aí eu aproveito e vejo também a fossa ilíaca direita como um todo. Procurando massa, lesões expansivas de qualquer região ou linfonodomegalias também. No caso aqui, é uma alça cheia d'água. Daqui a pouco, ela contrai e desfaz esse aspecto aqui. As alstrações aqui dentro. Uma alça de delgado cheia de água. É comum também a gente achar isso. E tudo bem. É só uma demonstração de uma das estruturas anatômicas. E aí a gente vê aqui também a fossa ilíaca esquerda. Vou rastreando aqui. Da mesma forma, vou procurando a artéria para ver se tem alguma dilatação. Está ela aqui. Então a gente vai acompanhando. Acompanha junto com pessoas. Está vendo aqui? Olha ela. A pulsação da artéria e o músculo de pessoas agarradinho ali. Então, se eu fizer longe do dinal, esse é um trabalho também muito legal de você pegar uma estrutura vascular, alongar ela. depois que você alonga volta para o transversal sem deixar ela sair dessa região do centro aqui da imagem, do centro da tela. Então isso é um treinamento muito bacana para pegar essas habilidades aí com a mão. E é isso, gente. Terminamos aí a investigação. Olha que interessante como parece que até melhorou aqui a investigação do pâncreas, né? Porque como a gente mobiliza muito de um lado para o outro, é interessante se você tiver dificuldade de investigar o pâncreas no início, não estressa, não começa a suar que nem um doido que não está vendo pâncreas, não tem problema. Faz o exame todinho, vira para um lado, vira para o outro, faz o exame todo. No final você volta aqui, deixa eu ver o pâncreas. Aí é comum ter essa surpresa agradável aí de que o pâncreas está bem visível, tá? Vou só ver se eu faço aqui uma foto aqui. Respire bem fundo e prenda a respiração de novo. Porque eu esqueci de fazer sua foto do rim direito. Então, para finalizar o exame, vou fazer uma fotinha aqui do rim direito. Aí foi burrice minha. Respire fundo e prenda. Acontece. Às vezes eu vou bater a foto e desfrizo a imagem. Agora sim! Agora sim!